O quanto é importante a vossa presença? Hã? Desculpem lá interromper o vosso treino, mas era importante também o que faz. Quarta-feira, todos presentes a ver o jogo. Às sete da tarde. Às sete da tarde, está bem? Chegar mais cedo. Ok? Não treina todos, tá? E obrigada, tá? Vocês gostam dos estádios cheios ou vazios? Cheios! Então vamos ter que trazer as vossas famílias todas. Presentes que estão também têm que trazer as namoradas. Vamos trazer as namoradas. Eu no que imaginei aos meus 22 anos poder estar numa final da Taça de Portugal. Por isso vocês têm que nos ajudar, a marca porque o vosso apoio torna tudo mais fácil e com o apoio das nossas famílias e o máximo de pessoas que vocês podem trazer. Vamos ajudar com que o nosso clube peixe ainda mais, para vocês ainda terem mais condições aqui. E é apoiar-nos. Quando é que é o jogo? Quando é que é o jogo? Às sete da noite! Às sete da noite! Às sete da noite! Às sete da noite! Eu lembro-me, em 2014, quando o jogo foi à final, eu devia ter a idade mais ou menos que vocês têm porque eu ainda sou novo. E eu fui ao Jamor como a Débora e eu disse que quem me dera estar um dia lá sem o jogador. Estamos perto disso. Por isso acho que vocês devem todos ver o jogador. Porque há um momento que vocês nunca mais vão esquecer. E um dia mais tarde, vão dar-me muito valor. E vão ficar muito felizes a ver o Rio Habe, a ver o estado cheio. E isso é que vos vai dar motivação para serem jogadores. Momentos altos é que vos dá alegria. Querem ou não querem chegar um dia à final da Taça de Portugal? Sim! Querem ou não querem um dia chegar à equipa principal do Rio Habe? Sim! Vale a pena ou não vale a pena ser jogador do Rio Habe? Sim! Bom treino!